Agricultores acampam em Porto Alegre e pedem criação de uma política nacional para os pequenos produtores. Movimento reivindica melhores condições de trabalho no campo que um projeto de reforma agrária. Detran testa sistema que vai agilizar a caçação de carteiras de motoristas. Projeto trabalha educação ambiental através do jogo de xadrez. Boa tarde. O movimento do Sem Terra e a Via Campesina ocuparam nesta manhã a sede do Ministério da Fazenda em Porto Alegre e pretendem permanecer no local por tempo indeterminado. A ação integra o chamado Abril Vermelho para lembrar o massacre de 19 agricultores em Eldorado dos Carajás no Pará em 1996 e tem como objetivo o atendimento de uma pauta de reivindicações. Até o final desta terça-feira, aproximadamente 4 mil agricultores ligados à Via Campesina irão ocupar o pátio da Receita Federal. São famílias inteiras que se mobilizam na ação Abril Vermelho, uma jornada nacional que tem como objetivo questionar os governos estadual e federal quanto às políticas da reforma agrária. Somos quem, em grande parte, produz a comida que vai para a mesa do brasileiro, só que não temos apoio e valorização. Então nós queremos uma política específica que nos dê uma boa moradia, que nos dê terra, que nos dê educação, uma saúde voltada para o nosso público, que nos dê crédito para nós produzir comida saudável, sem veneno. Essa mesma reivindicação está sendo levada a nível nacional. E a nível nacional também uma das grandes reivindicações é a aquisição imediata de terra, para nós assentar e reassentar as famílias que foram expulsas das suas terras e que podem nos ajudar a produzir comida. Arlete está à frente desta luta há 23 anos. Ela acredita que a mulher camponesa é uma das mais prejudicadas com a falta de apoio governamental. Nós sabemos que tem uma boa linha de investimento para os assentamentos, mas está no papel. Infelizmente, a burocracia é muito grande. Então a gente vem para a luta para que essas coisas sejam agilizadas. Está chegando o inverno novamente e muitos dos nossos assentamentos não têm estrada e as nossas crianças não podem sair para os colégios sofrendo muito no barro. As mulheres realmente são as que mais sentem, porque são as que estão ali no dia a dia. O primeiro passo é mostrar a boa vontade, é nos chamar para negociar, sentar na mesa com as pessoas que decidem. Então seria a cúpula central do governo federal em Brasília e também aqui o núcleo central do governo do estado, que nos chamasse para nós começar a discutir a pauta. Ainda durante a manhã, os agricultores entraram no prédio da superintendência regional do INCRA, mas nenhuma comissão procurou a direção do Instituto. A superintendência regional aguarda uma pauta formal para receber os agricultores. O governo estadual tem reafirmado o compromisso com a reforma agrária, inserindo o Rio Grande do Sul em programas nacionais como o da alimentação escolar, que garante produtos orgânicos nas merendas. Cerca de 4 mil motoristas gaúchos poderão perder o direito de dirigir. Com o sistema pioneiro no país, o DETRAN promete maior rapidez para caçar as carteiras de habilitação. Está em fase de testes o programa que o DETRAN está implantando para agilizar a caçação da carteira de motorista. Segundo o diretor técnico do departamento, o Rio Grande do Sul tem mais de 4 mil condutores que poderão sofrer o processo. Mas será que todo condutor sabe quais são as infrações que levam à perda do direito de dirigir? A primeira é com o somatório da pontuação, onde existe já a suspensão do direito de dirigir. E o infrator continua, ao invés de entregar a carteira no centro de formação de condutores, ele encontra-se ocupando espaço público, via pública, circulando com o seu veículo. O segundo, a suspensão do direito de dirigir judicialmente, e ele, o condutor, continua ainda ocupando espaço público. E a terceira situação, naquelas infrações específicas da reincidência, de conduzir o veículo com a carteira nacional de habilitação, com a categoria diferente do veículo, no caso de permitir ou entregar a carteira de habilitação para condutores que não têm aquela habilitação específica, questão da embriaguez, a questão dos rachas, dos pegas, de colocar em risco a população. O motorista que tiver a carteira cassada ficará impedido de dirigir por dois anos, e se quiser recuperar a habilitação, terá que refazer todas as etapas da formação de condutores. O Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social debate nesta terça-feira à tarde a exploração das reservas de carvão mineral do Rio Grande do Sul. A atividade é de reinstalação da Câmara Temática voltada para a indústria naval, petróleo, gás natural e setor energético. A reunião já enfoca a preparação do Estado na perspectiva de incluir o carvão mineral nos próximos leilões do segmento no país, agendados para o segundo semestre. E veja a seguir. Programa de Alfabetização Audiovisual leva cinema ao ambiente escolar. Um levantamento realizado pela Secretaria Estadual de Educação revela que mais da metade das escolas não tem alvará do Corpo de Bombeiros. A SEC e o Ministério Público estudam um cronograma para resolver a situação. A Secretaria se comprometeu a regularizar 500 escolas até dezembro deste ano e mais 500 até dezembro de 2014. A maioria das escolas estaduais não tem os itens obrigatórios do Plano de Prevenção contra Incêndios. O balanço entregue pela Secretaria de Educação ao Ministério Público revelou que 55% das instituições de ensino não possuem o alvará do Corpo de Bombeiros, nem os equipamentos básicos de prevenção, como extintor de incêndio, sinalização e iluminação de emergência. Das 2.575 escolas, apenas 338 funcionam regularmente. Identificamos que 45% das nossas unidades têm alvará, estão adequadas ou em adequação, encaminhando o PPCI e certificado de conformidade. 55% das nossas escolas não têm alvará, mas porém, com certeza, boa parte dessas 55% tem equipamentos mínimos de segurança. O levantamento foi realizado através do envio de um questionário às diretorias das escolas, que tiveram um mês para responder, mas os dados ainda não foram conferidos diretamente nos locais. O Ministério Público de posse dos documentos entregues pelo Estado constatou que o número de instituições irregulares é maior. Em Porto Alegre, apenas 5% estão com o alvará do Corpo de Bombeiros. A constatação é de que 85% está irregular, então, quanto a isso, não há necessidade sequer de fiscalizar, porque já estão irregulares e, confessadamente, o Estado confessa isso. Inicialmente, na informação do próprio Estado, porque não se quer crer que o Estado iria informar um dado que não é verdadeiro, quanto à regularidade ou irregularidade sabedor, o administrador público, da responsabilidade que tem de prestar informações corretas ao Ministério Público e à sociedade. Agora, representantes das promotorias de habitação e ordem urbanística e da infância e juventude vão definir os próximos passos e estabelecer prazos de adequação. Caso as instituições não atentem às normas, elas poderão ser punidas com a interdição. Aproximar a arte do cinema ao ambiente escolar. Esse é o objetivo do Programa de Alfabetização Audiovisual, um conjunto de ações entre secretarias e Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A iniciativa é financiada pelo governo federal. Os olhos atentos ao que está na tela. Crianças de 2 a 5 anos que aprendem um pouco mais da sétima arte, a cultura que vai para dentro da sala de aula. A gente tem oficinas de realização audiovisual nas escolas, dirigida diretamente para os alunos, e também a mostra Olhares da Escola, em que professores que já vêm trabalhando com fotografia e com audiovisual, com vídeo, vêm mostrar aqui na sala de cinema e compartilhar com outros, o que vem produzindo, pensando, a partir dessas reflexões que faz. O Festival Escolar de Cinema possibilita para muitos alunos o acesso pela primeira vez numa sala com telões e com o som que faz entrar para dentro da história. Crianças de comunidades distantes, que trocam experiências com os colegas e levam esses ensinamentos para a vida. Quando você fala em alfabetização audiovisual hoje, a principal conquista é imaginar que ao ensinar audiovisual, você coloca o aluno de fronte a desafios extremamente relevantes para ele, que são lidar com o outro, lidar com o texto, escrever, pensar em imagens, imaginar, fazer conta, pensar matematicamente, aprender a pesquisar, aprender a se relacionar com o conhecimento. Tudo isso é muito maior do que o vídeo que ele vai produzir. O programa é uma parceria entre as secretarias de cultura municipal e estadual, juntamente com a de educação. Neste ano, o projeto deve alcançar aproximadamente 8 mil alunos. Educação ecológica com xadrez na escola. Esta é a proposta da ONG Embrião, no município de Alvorada, na região metropolitana da capital, que leva os estudantes o jogo como ferramenta de aprendizagem. A parceria, dessa vez, aconteceu com a Escola de Ensino Fundamental Toyama, localizada no bairro Itusabará, região leste de Porto Alegre. A atividade, desenvolvida pela ONG, começa com a projeção de matérias jornalísticas e de um curta-metragem sobre o xadrez e as interações que o jogo cria com a vida. Ele envolve todas as disciplinas. Ele é um jogo multidisciplinar. Trabalha o português, trabalha a matemática. Então, a gente acaba envolvendo, além das disciplinas normais, também essas questões raciais, educação ambiental, religião. A proposta da ONG Embrião é proporcionar, através de oficinas levadas até as escolas gaúchas, o gosto pelo jogo, desenvolvendo a concentração, criatividade e conscientização sobre o meio ambiente. A gente produz pecinhas de xadrez em gesso e a gente troca por pilha. Então, um peão vale uma pilha. E três pilhas, por exemplo, vale um bispo ou um cavalo. Cinco pilhas valem uma torre. A abordagem de temas como racismo, religião e respeito às regras do jogo serve para sensibilizar os alunos. Muito legal, porque é diferente. Geralmente a gente só faz atletismo, capoeira, tecumbo. E aí vem com essa atividade nova. É bem legal. É um jogo muito bom para paciências e também para que ensina os estudos também, para pensar, calma. Normalmente eu não tenho muita paciência com a minha irmã, com ninguém assim. Eu acho que esse jogo me ensinou a ter bastante paciência. Durante a oficina, os alunos aprendem a fazer peças gigantes de xadrez, usando cola e papel reciclado. O que é jornal, revista ou propriamente livros velhos, já sem uso mais, então a gente começa a usá-los. A ferramenta que eles usam, que é o xadrez, ela é de extrema importância e ela capacita a criança na aquisição da paciência, do raciocínio lógico e isso facilita a criança na aquisição das várias aprendizagens. A seguir você fica...